E o Vale Shop está de volta na Da Costa Pneu, revendedor oficial da Pirelli. Quer deixar seu carro zero de novo? Vem pra cá, não perca tempo. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo e muito mais pra você. E ainda tem promoção essa semana, não é Marcos? Positivo, na compra de quatro pneus, o quarto sai de graça pra você. Tá imperdível, telefone e endereço no seu vídeo. Da Costa Pneu. Revenda oficial Pirelli, vem.